Entra em vigor amanhã a nova lei do divórcio. De um lado, ela inegavelmente reduz a burocracia quando o casamento acaba. De outro, o novo entendimento pode mudar regras consagradas, como a que rege a pensão alimentícia. Já se passaram cinco anos, desde que Vanessa e o ex-marido entraram na justiça com o pedido de separação. E a espera pelo divórcio ainda deve levar alguns meses. Além do gasto com advogados, o processo demorado prolongou o sofrimento de toda a família. Tem um lado emocional também, que realmente é uma fase difícil. Tem os filhos no meio também, que é a parte que mais sofre nisso. Se a mudança na lei já estivesse valendo, Vanessa poderia ter antecipado o fim do casamento em pelo menos dois anos. Prazo que o casal tinha de esperar para pedir o divórcio. A questão é que a regra que garante um caminho mais curto pode ter simplificado demais. A emenda à Constituição, que começa a vigorar amanhã, elimina a etapa em que era discutido o motivo da separação. E se necessário, definida a culpa. Só era considerado culpado o cônjuge que cometia uma falta grave para o fim do casamento, como agressão física ou infidelidade. E nessa condição, ele perdia o direito de receber pensão alimentícia, se fosse o caso. A nova regra não deixa isso claro. E pode permitir, inclusive, que aquele que causou um dano grave, continue a ser sustentado pelo outro. Vai depender da interpretação do juiz. A extinção da culpa do processo pode provocar situações imorais. Como de uma mulher que sustente a casa ter que pagar pensão para o marido ou ex-marido, independentemente de ter apanhado deste homem, de ter sido agredida fisicamente por este homem. O culpado pelo fim do casamento deve continuar, inclusive, a perder os direitos de pensão alimentícia. A especialista em direito de família defende que a questão da culpa continue a ser discutida. Só que a partir de agora, durante o processo do divórcio. Já que aprovou uma emenda constitucional deste tipo, lacunosa, que venha na lei federal aprovar as espécies de divórcio, inclusive o divórcio culposo, para evitar interpretações. Óbvio, porque as interpretações nunca são boas para a sociedade. Geram insegurança jurídica e isso ninguém pode querer. A nova lei do divórcio, aprovada em meio a muita polêmica, chamada até de PEC do desamor pelos que votaram contra, acabou sendo aprovada, foi sancionada e bem recebida. Porque simplifica e agiliza o processo, além de favorecer a economia do custo processual dos honorários advocatícios e, principalmente, o sofrimento das pessoas envolvidas. Como nós vimos, ficou uma preocupação. A preocupação dos efeitos dessa agilização sobre a definição de culpa como causa do pedido do divórcio para a definição de pensão alimentícia ou até ressarcimento moral, se for o caso. Quem não conseguisse entender para um divórcio consensual, vai ter de enfrentar processo na justiça que poderá se arrastar, como antes da nova lei, os divórcios e as separações litigiosas. Nesses casos, é bom pensar bem se vale a queda de braço. Nos meios jurídicos, circula a máxima que é melhor um mau acordo do que uma boa demanda.